É isso aí. Agora há pouco a gente estava acompanhando na programação da Band News FM o discurso da ministra Rosa Weber, falando num discurso bastante duro, depois do que a gente viu naquela invasão ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso, ao Palácio do Planalto, a ministra dizendo que todos aqueles vão ser responsabilizados, vão ser punidos. A gente tem visto isso com as operações que foram feitas após aquela invasão, no mesmo dia, já com as prisões que foram realizadas, mas depois com outras iniciativas da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes é o principal nome da história, mas enfim, os outros ministros também estão nessa mesma atuada. E é importante, claro, mostrar que a democracia está acima de qualquer vontade política, acima de qualquer partido, acima de qualquer iniciativa de golpe, de terrorismo, enfim. Então foi um discurso importante da ministra Rosa Weber, reafirmando essa importância do Supremo Tribunal Federal. Ah, mas eu não gosto do Supremo Tribunal Federal. Ok, você pode não gostar do Supremo Tribunal Federal, mas a democracia sobrevive por causa das instituições, e uma delas é o Supremo Tribunal Federal. Outra é, sim, o Congresso Nacional. Ah, mas eu não gosto dos deputados. Eu também não gosto de muitos deputados, da maioria. Ah, e os senadores? Olha, também, acho que se você tirar boa parte ali, não vai fazer falta nenhuma. Não estão preocupados, como eu já falei aqui, com o que interessa, né, com a população em geral. Estão muito mais interessados se vão ganhar o auxílio paletó, se vão ter aumento de salário, qual vai ser o acordo feito com o novo governo, né? Vai ser mensalão, vai ser, sei lá, orçamento secreto. Então a preocupação inicial é essa. Mas, de qualquer forma, as instituições são necessárias, não tem jeito, né? Você não consegue realizar, você não consegue seguir adiante numa democracia sem elas. Ah, o oposto, né? Qual é a outra opção? É uma ditadura. É ter alguém ali que manda sem ter nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de conversa. Então, hoje, com as cerimônias, dando início ao ano judiciário e também com as eleições respectivas nas duas casas do poder legislativo. E, claro, que a nossa reportagem está atenta, né, Roberta?